Olha o fazendeiro que matou um primo vai a júri popular nesta terça-feira em Nerópolis. A vítima, Ricardo Xavier Nunes, de 54 anos. Eu vou conversar agora com a viúva Lorena Dias. Lorena, bom dia pra você. Obrigada por falar conosco aqui. Eu sei que é um momento muito delicado, mas até que enfim chegou o dia do julgamento. Qual que é a sua expectativa e da família também pra essa terça-feira? Bom dia, né? Tudo bem com vocês? Nós clamamos por justiça, que foi um crime horrível, premeditado, uma forma violenta, cruel, na minha frente, na frente das minhas filhas. Então nós clamamos por justiça, porque ele matou meu marido de uma forma muito estranha. E outra coisa, minhas filhas estão passando por tratamento psiquiátrico, a mais nova com síndrome do pânico. Então nós clamamos por justiça. Minha cunhada, que fica do meu lado também, que está querendo dar uma palavrinha. Bom dia. Uma das cenas mais tristes da minha vida foi ver minha mãe, com 80 anos, chegar na cena do crime e me perguntar. E, Eda, o Ricardo está vivo. Leinalma, o Ricardo está morto. Esse assassino cruel que preparou, premeditou esse crime. O primeiro tiro foi no coração do meu irmão. O outro tiro no peito do meu irmão. Meu irmão foi tentar correr. Ele atirou nos dois braços do meu irmão. Meu irmão arrastando pra chegar na casa dele pra pedir socorro. Atirou na perna do meu irmão. Ele quis matar meu irmão por um motivo torto. Nós não sabemos por que tanta crueldade. Ele interrompeu o sonho de uma família. Ele interrompeu a vida do meu irmão, que sonhava em ver as filhas na faculdade, em ver as filhas formadas. Ele interrompeu o sonho da nossa família. Ele, quem tira uma vida, interrompe toda a vida da família, todo o sonho. Meu irmão era um advogado atuante, alegre. Era feliz da vida dele. E esse assassino veio e interrompeu a vida do meu irmão de uma forma cruel. Estávamos terminando uma casa aqui em Herópolis. Eu tive que vender a casa e mudar pra Goiânia com a minha filha. Porque quando ele foi solto, nós nos sentimos ameaçados, entendeu? Que ele passava, provocava, ficava olhando. Então, nós clamamos hoje por justiça. Está tudo nas mãos de Deus. Lorena, a gente tem muita expectativa também em relação a esse julgamento. Porque eu me lembro que esse caso, as câmeras de segurança flagraram o momento em que o crime aconteceu. São essas cenas aí. Claro, a gente não coloca as cenas pra rodar, até por uma questão de sensibilidade. Porque realmente, como a irmã dele descreveu, foi um crime muito brutal. E a cena realmente é muito chocante. Então, eu imagino se pra nós, que não o conhecíamos, é algo que realmente choca. Pra família, sem dúvida alguma mais, como a Ieda disse, pra mãe, né? Chegar aos 89 anos e ver o filho morto, saber que o filho foi morto daquela maneira. Realmente é algo muito difícil. E pra você também, né, Lorena? Que estava ali. A filha, que idade que tinha sua filha na época? A mais nova, 14, a mais velha, 16 anos. E viram o pai caído na porta de casa, né? Onde era que me deram? Oi? E elas viram o pai caído na porta de casa. Viram tudo, viram tudo. Viram tudo. E ele só não me matou, aquele assassino, porque ele fechou o portão, trancou o portão e saiu, porque a gente tinha um cachorrinho. Quando eu escutei ele gritando, não me mata não, porque eu saí na porta, ele já estava rastejando, acabando de morrer. Então, foi uma cena que jamais nós esqueceremos. Foi um trauma pra toda a família. Lorena, você disse que mesmo depois de ter sido preso, quando ele foi solto, ele voltava a passar perto, provocar vocês. Ele chegou a fazer algum tipo de ameaça? Estava perto e ficava encarando. Como minhas filhas estavam em Goiânia e eu levava, elas todos os dias, aí nós sentimos muito ameaçados, nós resolvemos mudar. Então, eu destruí uma família. Destruí uma família, o sonho da nossa casa em fase de acabamento. Já eu tive que vender embora pra Goiânia, eu e minhas filhas. São sonhos que se destroem e que morrem junto com a pessoa, né, Lorena? Agora, na expectativa pra isso, você espera... o que você espera pra hoje? Eu espero justiça, que ele saia de lá preso, que a justiça seja feita. Porque nós não temos mais tanto sofrimento. Dia 14 fez quatro anos que ele matou meu marido. É muito tempo, né? É muito tempo que a gente tem... a gente sabe que o processo corre, mas a gente tem essa sensação de impunidade, né? A gente espera, então, por esse resultado. Eu agradeço a você, agradeço a irmã dele também, a sua cunhada, por terem topado falar com a gente, que a gente sabe que, né, vocês querem isso, vocês pedem por justiça, mas que é um momento muito difícil, né, que vocês estão com os sentimentos muito aflorados. E a gente vai acompanhar tudo e depois a gente volta a falar com vocês ao final do julgamento, então. Obrigada, boa sorte pra vocês, viu? Então tá bom, por nada. Nós agradecemos. Nós agradecemos, viu? Contar. Obrigada.